Olá, bom dia, meus amigos. Estou trazendo mais um vídeo aqui do canal para vocês. Hoje não vou falar sobre as rosas do deserto. Nós vamos falar sobre o livro da paz, que é o espatifílio. Eu tenho, tinha muitas mudas, só que eu vendi. Aí sobrou essa daqui, mas eu sem ter muito tempo para cuidar dela, que ela é uma planta chata. Eu acho chatinha, porque se não aguar direto do jeito que ela quer, ela murcha. Se aguar demais, quer mais folha. Então eu não me dei muito bem com esse tipo de planta. Aí eu vi que ele já estava quase morrendo, até aqui um pedacinho já morrendo, as folhinhas queimadas aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Fazer uma poda de limpeza nele, tirar essas folhas que estão morrendo, que estão queimadas, e depois vou plantar. Mudar ele para um substrato novo. Então a poda que a gente dá é só assim. Vou fazer um bom substrato. Aliás, já está feito aqui. Aí vou botar também uma boa adubação para ver se eu salvo ele. Vou tirar aqui do vaso. Ele é pequeno, que é daquele mínimo. Vou tirar ele e botar no javinho maior. Em vez de eu botar no menor, no maior eu vou botar no menor. Estou misturando as coisas. Vou tirar esse excesso de terra aqui dele. Até que ele tem muitas raízes. Acho que o negócio foi o cuidado mesmo que eu não tive. Essa parte aqui, como vocês estão vendo, me parece que ela já está morta. Então, por isso, eu vou tirar ela fora. Vou deixar só essas outras. Isso aqui é uma experiência, doença, meus amigos, para ver se eu vou recuperar esse livro da paz. Olha como está de raiz. Então, vou colocar ele aqui e vou preparar o vaso. Vou botar umas folhinhas aqui no fundo. Não vou botar carvão, porque eu quero que o vaso fique bem maneirinho. Aí a folha é boa também para a gente fazer. A drenagem aqui evita de derramar também carvão, sujeira dentro de casa. Porque ela é uma planta da sombra. Só pode pegar sol até umas dezoito horinhas da manhã e ele dentro de casa é bem. Ele vai bem. Mas o lugar certo mesmo é debaixo de uma árvore que ele pega só aquele solzinho filtrado. Mas como eu não tenho uma árvore grande aqui, tem um pé de limão já tá cheio de enxerto debaixo de rosas do deserto. Então, eu vou colocar ele dentro de casa mesmo e redobar os cuidados. Vou colocar uma terrinha aqui bem soltinha, botei esteco de gado, palha de arroz, fibra de coco, galinho da mata, porque ele é da mata. Ele é criado nas aves, debaixo das aves, naqueles entulhos que vai caindo as folhas e se decompondo. Para ficar parecido, a gente tem que fazer quase a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, posicionar ele bem no meio e agora vou ter certeza que ele vai para frente. Porque a adubação tá bom, desse jeito aqui. Mas eu vou botar logo a adubação aqui embaixo. Eu vou, não vou nem medir, porque eu já tenho uma base. Eu vou botar um NPK 4148, que é para floração. Aí eu só pego assim e coloco esse daqui. Aí dá uma misturadinha no substrato, para quando as raízes dele chegar aqui, encontrar o substrato. Não pode deixar em contato logo. Pronto. Aqui eu coloco. aí vou botar agora substrato. Botar substrato ao redor. Não pode cobrir esse tronquinho dele aqui, de onde sai a folha. tá muito bem adubado. Tem muita matéria orgânica. Muito não. Regular, porque se botar demais, não presta. Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar dois tipos de adubo. não vai matar, porque o adubo eu boto pouco. Esse daqui é farinha de osso com casca de ovo. Boto só aqui ao redorzinho. aqui do outro lado. Eu vou botar torta de mamona. Ó, torta de mamona. Eu vou botar que é para ele crescer. só uma colherzinha também. Dou uma misturadinha aqui no substrato. E pronto. batidinha para descer nas raízes. Espero que dessa vez dê tudo certo. tá bem fofinho, calcacinho chega tá fofo. Aqui ele vai ser aguado, regra ele, deixar numa meia sombra. uma semana ele vai ficar direto na sombra. Depois eu vou botar numa meia sombra. Pois é, o substrato do Lido da Paz tem que ter qualquer coisa de coco. Fibra de coco, paú de palmeira, tudo que seja de coco. e steak de gado. Não muito, pouco. Bem curtido. Botei também carvão daquele que tá bem nildinho, quase um pó que se chama uma de carvão. botei. Botei as folhinhas de decomposição. Eu sei que ele ficou bem levezinho. Tem que ser aguado todo dia, pelo menos um dia e outro não, para ver se ele consegue se recuperar. Pois é, o vídeo de hoje desse livro foi curto, porque tem pessoas que não gostam de assistir vídeo grande. E é uma coisa errada, porque a pessoa não pode aprender dentro de dois ou três minutos. Ou de dois, um minuto. Não. Tem que ser pelo menos de dez, vinte minutos, porque você não vai pegar tudo na mesma hora para aprender. E assistir toda vez que precisar. Ai, eu esqueci de qualquer coisa. Como é que o Pranto Lido da Paz vai lá no vídeo e assiste. Que aí você não vai esquecer. Até aprender com a prática. Pois é, quando ele... Se der certo ele ficar bonitão, que ele estiver bem pegado... Uma folha aqui do outro aqui. Vou tirar logo ela. Ó, a poda que a gente faz é só assim. Tirou e pronto. Aí vou mostrar para vocês como é que vai ser a situação dele. E era só esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido qual é o substrato. E os cuidados, porque não pode botar no sol. Não pode aguardar demais também, não pode deixar seco. E a adubação. Ele gosta de uma adubação NPK para nitrogênio, floração e fortificar a planta, que é o potássio. E para crescimento, eu botei a torta de mamona, que é nitrogênio. Para ele se desenvolver. E a boa... Negócio de borra. A farinha de osso para floração, fortalecer a planta. Pois é. Eu acredito que deu para passar tudo certinho. E até o outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.